Alô, Dono do Bar E desce mais uma cerveja E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Siga machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, Dono do Bar Olha que luxinho, mamota Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Siga machucar, machucar Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, Dono do Bar Puxo, mamota Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, Dono do Bar Puxo, mamota Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça Simbora! Simbora, vai, meu irmão Todo mundo conhece esse toquinho assim, olha Vai! Ei! Da minha nova, isso, vaizinho Essa é uma história real Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Aquela boca, pois, estava aqui Quando ele sim Falou da lãs reguim Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Pensando bem, você se merece A mais a sua história A que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, por causa de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder Baby, alô Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi trair Aquela boca, pois, quando ele sim Tanto que eu te dei E te confiei Onde que eu errei Sou ingrata Com a culpa minha Explica, explica, explica agora Com a culpa minha Sucesso Eu me vi Sucesso Vai Parece que você sente o cheiro De bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Aonde você tá Sabonte minha saudade Aperta Quando seu dedo Aperta Nas palavras Que me acerta E deixa Minha gaiva Cega Você sabe Que eu sou Incapaz E a falta Que faz E aí que mora O perigo Aí que eu Caio lindo Aí que eu Sinto as consequências Tema se envolvindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E o que é o arranhão Pra quem já tá Fudido Aí que mora o perigo Aí que eu Caio lindo Aí que eu Sinto as consequências Tema se envolvindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco E o que é o arranhão Pra quem já tá Fudido Sabe onde Minha saudade Aperta Quando seu dedo Aperta Nas palavras Que me acerta E deixa Minha gaiva Cega Você sabe Que eu sou Incapaz E a falta Que faz Aí que mora O perigo Aí que eu Caio lindo Aí que eu Sinto as consequências Tema se envolvindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Aí que mora o perigo Aí que eu Caio lindo Aí que eu Sinto as consequências Tema se envolvindo Pra quem já tá Fudido Ah, meu filho Bebeu na paz Simbora Beberrão, bebê, Vamos beber Será que já não percebeu Que um amor como eu Não se encontra por aí Posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é pena É toda do cara Que você escolheu Acho que nem sente Mais amor por ele É só um apelo Se não percebeu Se livra dele Se livra dele Ele faz você gritar de raiva E eu te faço Te ver de amor Ele só aponta Os seus defeitos E eu reconheço O seu valor Ele brinca Com teus sentimentos Esse cara só quer te usar Talando basta nesse sofrimento Me responde sim Que eu vou te buscar Será que já não percebeu Que um amor como eu Não se encontra por aí Posso ter os meus defeitos Mas se eu te pegar de jeito Eu que te faço sorrir Se você tá chorando A culpa não é pena É toda do cara Que você escolheu Acho que nem sente Mais amor É só um apelo Se não percebeu Se livra dele Se livra dele Ele faz você gritar de raiva Ele só aponta Os seus defeitos E eu reconheço O seu valor Esse cara só quer te usar Me responde sim Que eu vou te buscar Que eu vou te buscar Que eu vou te buscar Simbora, 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 meu filho Simbora Sucesso do boizinho Sucesso do boizinho Lembra a nossa primeira vez Você jurou que era pra sempre Foi um pacto de amor Que por fim acabou Tudo foi diferente Você me preocupou por alguém Que não sabe te amar Só te faz sofrer Só te faz chorar Ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta Te deixa em casa E diz que vai trabalhar Tirei uma foto Vê-lhe com outra no bar Fica agora e me vai acreditar Tô engolindo meu orgulho E te pedindo Pra voltar Você me preocupou por alguém Que não sabe te amar Só te faz sofrer Só te faz chorar Ele tem um segredo Hoje eu vou te contar Ele não presta Ele não presta Te deixa em casa E diz que vai trabalhar Ele não presta Ele não presta Será que agora Em mim vai acreditar Tô engolindo meu orgulho E te pedindo Pra voltar Essa casa tem Com duas pessoas Que eu tô sofrendo Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Eu choro na defesa No chuveiro quente No filme de romance E anisforçadamente Mas não na frente De quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco Erra aí, erra aí Eu vou cantar, vou cantar depois Teve um novo place O boicinho Solta Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar O quanto eu melhorei Engraçado ver eles Pensando que eu te soube Mesmo me entendendo Que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável Mas ninguém aprende assim Apreender Mas cadê você Pra me aplaudir? Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar de novo Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar Pintam Pintam Music Tá bom FM Fluxo dos Fluxo Mesmo me entendendo Que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Não tava confortável Mas ninguém aprende assim Mas cadê você Só vocês que amam Marília Mendonça Canta, canta Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Se todo mundo viu Por que você não tá vendo Todo esse esforço Que eu tô fazendo Pra fazer você Se sentir orgulhoso Pra fazer você Se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Simplora, meu filho Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor Que falou te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Não seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo E você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos Família Tsunami A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Não passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor Que aqui falou te amo Fala que acabou Que o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade Eita, o tempo dá o pé Reto, vai, reto, vai Vou lhe dar um abraço Simbora, meu filho Repera todo mundo Eu confio em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que pude atrair tão fácil assim Não teve pena Em consideração Com meu coração Nem que eu chore O oceano Eu não volto mais não Consideração Vai! Vou mais uma vergonha E ver se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Vai! Toma vergonha E ver se tu cresce O meu coração Ele não te merece Então faz um favor Ver se desaparece Ver se desaparece Eu confiei em ti E me entreguei E me entreguei Mas nunca imaginei Que pude Que pude atrair Que pude atrair tão fácil assim Não teve pena Não teve pena Não te merece Não te merece Não te merece Não te merece Vai, vai, vai Outra vez tô aqui com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o litro Mas a cada dose que desce Sobe a vontade de ligar Vou empurrar álcool na mente Pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Cai, olha, cair na sua cama Em cima do seu corpo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Cair na sua cama, em cima do seu corpo Outra vez tô aqui com o mesmo objetivo Esquecer ela antes de secar o litro Olha, cair na sua cama, em cima do seu corpo Olha, cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Cair na sua cama, em cima do seu corpo E toda vez que bebo Fui beber pra te esquecer Fui beber pra te esquecer Bebi até cair Olha, cair na sua cama E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo E toda vez que bebo, bebo pra cair de novo Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida Os novos amigos Indo pra lugares que não me há comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras roupas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, repostar Pra tentar tirar minha paz Muda de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida Os novos lugares Beijar outras roupas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar, repostar Pode namorar, repostar Tira minha paz Muda de telefone, de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Mas esqueça-me se for capaz Absoluti Jornal à tarde Itapu FM Pida Music TV Aratu Fluxo dos Fluxo Toda a galera do fã clube Daívio Novaes Tamo junto Vamos embora Bota aqui, machado e boda Vai E eu já tentei de tudo Pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota E o que, e o que? Embriagado Desiludido Do outro gole Ouvindo Quando bate a saudade Na minha proteção de tela E com Me Cana na Vontade de ligar Mas só bloqueia E tudo na vida dela Solga essa proteção de tela E tome cana na minha aquela Deveu no país o poesinho Diretamente era Caju Sérgio P Embriagado, desiludido No som do tarô Ouvindo o Devinho Quando bate a saudade Na minha proteção E tome cana na minha aquela Vontade de ligar Mas sou bloqueada e tudo na vida dela Solga essa proteção de tela E tome cana na minha Quando bate a saudade E a foto dela Na minha proteção E tome cana na minha Vontade de ligar Mas sou bloqueada e tudo na vida dela A gente vai renovar a foto hoje Vai ter uma nova foto Teve um não mais Você não vai achar um melhor que eu, mulher Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Se você disser uma já sabe se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior Mas nunca igual Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida soube mais que um vez Eu sou o E dos Ex Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Eu sou o E dos Ex Duvido que ele entenda a sua linguagem corporal Se você disser Volta, manda, volta, manda Você pode até achar o melhor, o pior Mas nunca igual Eu sou só mais um Você não pode dizer Na sua vida soube mais que um vez Eu sou o E dos Ex Eu sou só mais um Você não pode dizer Na sua vida soube mais que um vez Eu sou o E dos Ex Eu sou o E dos Ex E dos Ex E dos Ex Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo Mas continua tentando De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na foqueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Não sei se você curte Mas vai ser melhor pra gente Vai ser melhor pra gente Eu tô precisando é disso De uma recaína com você sem compromisso Só um amor de cama e mais nada Você me usa e depois você vai Eu tô precisando é disso De uma recaína com você sem compromisso Só um amor de cama Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Já sei A gente vai voltar mais uma vez Vai durar um mês e virar ex Você sabe o que eu tô passando A gente não dá certo De tanto eu bater na mesma tecla Ela quebrou De tanto bota lenha na foqueira Ela apagou Mas tem uma proposta indecente Vai ser melhor pra gente Só você Eu tô precisando é disso De uma recaína com você sem compromisso Só um amor de cama e mais nada Você me usa e depois você vai Você me usa e depois você vai Quem é você na fila do pão, mulher? Essa música é o fluxo Com a caneta bica e daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém Eu rabisquei esse recado Com o meu coração batendo errado Dói te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Baixa a bola, baixa a bola Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Baixa a bola, baixa a bola Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Dói te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Mas antes de mais nada Venha com atenção Quero ver vocês, quero ver vocês Cantando, buscando vozinho Vai, vai Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Baixa a bola Baixa a bola Mais alto, mais alto, mais alto Quem é você? Quem é você? Poizinha Poizinha, baixa a bola e aceita Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Teve um novo mais Repertório novo do boizinho Rapaz, parece que eu tô lerrando Ela para nas costas de baixo Ela num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor E eu sozinho nessa casa Saudade aqui também não falta Mas o orgulho de lá O orgulho de cá Não deixa ligar Não deixa voltar Mesmo que tente outras bocas Que eu me enrole Outros menções Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Mendo que o seu ouvido ouçar Eu te amo em outra voz Nunca vai ser nós Nunca vai ser nós Itapuã 97,5 Alpim Ela num apartamento vazio Certeza tá passando frio Não é por falta de cobertor É por falta do meu amor O orgulho de lá O orgulho de lá O orgulho de cá Não deixa ligar Que eu me enrole Outros lençóis Nunca vai ser nós Mesmo que o seu ouvido ouçar Eu te amo Sergipe presente Sempre, sempre Nunca vai ser nós Um abraço Minha amiga, minha fã Silvia Raquel Beijão pra você Meu amor Que Deus abençoe Ainda tem muito mais de devinho Acho que tem ainda uma hora Uma hora e meia De devinho Novaes TBT Ah, tem uns TBT ainda Eu sou a Cassius Amorosa Minha paixão de ti Eu já tive alguns amores Mas não tive amor Morre de medo De se machucar Para se entregar de novo Tem que escutar E a nossa saudade vai ser louca Se me quer mesmo Se me quer mesmo Se preocupar com mim não Que a gente vai tocar daqui a pouco Essa moça Vamos lá Vamos pro bloco Toca a putariazinha Pra galera curtir logo Esse negócio vai Daqui a pouco Meu parceiro Eu dirão minha pitada Quer, 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 quer Quer namorar comigo Eu sou da putaria Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra a setinha Vai, 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 vai É só botada nas cachorras Botada nas pepequinhas Só nas puta Nas puta Nas putariazinha É só botada nas cachorras Botada nas pepe É só nas puta Nas puta Quer namorar comigo Tá de palhaçada Eu sou da putaria Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero Vem, meu amor, vem, vem Olha, quer namorar comigo Eu sou da putaria Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero É só botada nas pepe É, mulher 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 Só fui pra tomar a dose mesmo Que eu fiquei agoniado ali Vamos lá Solta Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa bandida que só quis Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é que não cama Nessa safada E o quê? Pra não chonar mais o meu coração chonou O que ela tem de cama É ruim no amor Mas é Mas é Joga sem sentimento Se se quita sem sentimento Se se apaixonar Se se prepara Por sofrimento É, mulher É, mulher Pra que fui me apaixonar por essa malandra Por essa malandra Só quis me enganar Só quis me enganar Deu um chá de cama Como é Essa safada Uou Todo mundo falou Todo mundo falou Pra não chonar Mas o meu coração chonou Uou É ruim no amor Se joga sem sentimento Se se quita sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por sofrimento É que certo Certo, certo Certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por sofrimento E se joga Sem sentimento Se quita Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por sofrimento É que certo Certo, certo Certo Sem sentimento Se se apaixonar Se prepara Por sofrimento É mais Vai A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Passa tempo dele, é paz e raiva O meu era fazer amor Na minha cama dor, minha pelada E na dele meia cobertor É que, é que É que com ele você tenta comigo Você chega e tá com saudade de mim Sabe que comigo até eu tava é diferente É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tava é diferente Deixa Toma, retoma Passa tempo dele, é paz e raiva É que com ele você tenta comigo Tá com saudade de mim Sabe que comigo até eu tava Deixa a marca na sua boca É que com ele você tenta comigo Você chega e senta, tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Porque ele não aguenta E o seu corpo quente É que com ele você tenta com saudade de mim Tô com saudade de mim Tô com saudade de beijar sua boca e fazer um amor e meu rádio Eu tô com saudade de mim Eu aposto você também tá Conheço essa fumaça, filho Mas eu não me importo, vem dizer Desejo que eu tô de você O meu colinho Então senta, danada O meu colinho Que é tua sentada E eu aposto você também tá Conheço de longe Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo, vem dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho Que é tua sentada Então senta, danada O meu... Alô, Larissa Finklis Então... Então... Bora dançar, pô Em nome de Jack no Sarkis Pau! Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Portar retratos e pratos Tudo quebrado É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! É, pô! Eu me escuto Quando ligo Pra ela Eu me escuto Pra ela Tá doendo Tá doendo Tô sofrendo Quero ver todo mundo Tola na voz Tola na voz Perdi Ô, ô, ô Após o sinal Após o sinal É o que eu escuto Após o sinal De aqui no sorte Meu parceiro lá do Pida Tá gostando do show? Tá o fluxo, né? Como é o nome? 25, 25 de dezembro Tem um boizinho numa rocha que amassaria Devinho Novaes e unha pintada Você não pode perder, meu parceiro Aldirã Dia 25 também Tem Rio Real, né? Tem um bocado de festa Tamo conversando com o Paulo do Pida Pra ver se a gente já entra no Somodão aqui em Salvador Pra gente fazer o fluxo Hein, Paulo? Depois a gente vai conversar, né? Tá conversando lá dentro, né? Já acertou? Léo, Léo acerta tudo Vamos lá A gente vai começar uma música aqui Depois a gente vai com os TBT Pra gente curtir agora, viu? Vai Ai Na pegada de Raquel dos teclados Ai, como eu queria estar perto de você Não aguento mais só um minuto sem te ver Por que foi embora? Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a morte e bate aquele desespero Rolo na minha cama agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Pega o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação está fora de área Quero te amar Você, vocês! E uma palavra só queria dizer Te amo, te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar o fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Todo amor parece num começo mar de rosas Mas é triste nem uma lágrima que cai É uma chama que se espalha Feito fogo sobre a palha E destrói tudo depressa Até demais Amar é como ter o sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa em ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinho nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescer do mais E eu que a saudade tem Mil amores Mil amores Não sou de ficar Mais uma semana sem amor Sem ele é um beijo Sem teu corpo tá difícil Deixa eu te falar Eu vou fazer jejum de amor Pra provar o que eu sinto Quer saber? Eu tô aqui pendido Porque não falei no seu ouvido Porque não falei no nosso cobertor Sentimento proibido Até parece impossível Quer saber? Eu necessito ter de volta O seu calor Sua boca é minha Domina minha Sua boca é minha Domina minha O que que as duas tão fazendo sozinha? Ai, ai, ai Boca minha Boca minha Agora é a hora dos TBT Quem quer os TBT Dá um gritão Essa música eu gravei junto com minha Com Com Peraí, deixa eu dizer Essa música eu tive a honra de gravar com Amarília Mendonça Que pipocou em Salvador O nome da música é Coração Blindado Vai Logo eu que tenho o coração blindado De repente tudo vai de água abaixo Que não me dá valor Que não quer me amar Que jude a de mim Que só sabe me pisar Mas tudo isso é bom É bom pra saber Que eu não deveria Olha como eu tô agora Vou pegar, vou pegar Só vocês me altam Eu que não bebia Vai, vai Eu que não bebia agora Vou beber Eu que não bebia agora Vou beber Ligando pra ela Eu que não bebia agora Estou bebendo Ligando pra ela Salta, meu filho. Tá de novo como essa pessoa Não tô acreditando, vai fazer papel de trouxa Outra vez, cê não aprende mesmo Pra você sem amor, mas pra ela isso não passa De um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Se ela não te quer Se ela não te quer Ela tá fazendo de tapete o seu coração De um homem pra um homem De um homem pra um homem Família tem seu nome Supera Pra você sem amor, mas pra ela isso não passa De um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora O que cê tá passando Eu já passei e eu sobrevivi Supera Ela tá fazendo de tapete Ela tá fazendo de tapete De um homem pra um homem De um homem pra um homem Supera Rápio, toma uma agulha, vá Não sei se você quer tomar uma agulha Toma uma agulha aí, vá Vamos te bater em verdade agora? Qual é a próxima? Daqui a pouco tem unha pintada pra vocês Qual? Tem alguma Ana aí? Quebrei a cara com a Ana? Tem Ana? Tem Ana? Tem Ana? Quem é Ana? Levanta a mão aí, uma Ana, uma Ana Vai, tem muita Ana, vai Carinha de anjo Vai Carinha de anjo Jeitinho inocente Entrou na minha vida Iludiu Me desprezou com uma ausência Me dando chá de carença Me largou pro outro Sem medir as consequências Quebrei a cara com a Ana Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Na dor que você me causou Quebrei a cara com a Ana Investi tudo na Ana Na dor que você me causou Quando outras bocas Você beijou Começando no piano Começando no piano Jack, vamos começar no piano com você No sax O nome da música é Caixa de Papelão Que a galera conhece Esse clipe foi estourado De Vinho Novaes Desbloqueou seu número pra te avisar Não se importe com o que vai encontrar Quero que você saiba que de tudo acaba Entre nós dois não existe mais nada Tô levando tudo aqui pra tomar junto Eu vou embora pra qualquer lugar do mundo Traição comigo não tem vez Percebeu a cachorrada que me fez O que era seu já virou cinzas Tô deixando apenas uma caixa de papelão Não quero ver você resfriar Mas a partir de agora Vai dormir no chão Segue sua vida e esqueci da minha Não tenho vocação pra namorar mulher galinha Depois que aconteceu é fácil se arrepender Quem bebe disso eu Mas quem vai chorar é você E quando perceber que você me perdeu E que meu coração agora não é mais seu E a volta por cima eu viro e o jogo Pensou que eu era besta Agora vai sofrer Quem mandou? Brincar com fogo Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas não sempre que sei Sentei algo muito lindo Sentei algo muito lindo Amigos em baladas Tudo isso deixei Pra sair de casa sem você não vai ser Sentei algo muito lindo Quer ver agora? Quer ver agora? Quero ver o povo cantando Você vai ver agora Um, dois, três É amor É amor Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor Fazer amor E se isso tudo vai durar Não sei Se vai durar Se vai durar eu não sei Um litro cheio de cana e o coração chorando Eu tô pagando caro sem o teu amor Já completou o mês que eu estou sem você Já não deito na cama pra não ter que sofrer Já não deito na cama pra não ter que sofrer A nossa casa já não é mesa E nem meu coração Você tá E eu estou me acabando Os meus amigos estão falando Estão com pena de me ver Assim É devido ao pai do seu santo acanto A minha vida agora tá daquele jeito Que saudade louca desse teu amor Se foi sucesso Eu boto no repertório Apaguei a luz do quarto Na cama, num travesseiro Seu cheiro tá em todo lugar Deixa o rádio ligado Tá na hora, é agora Sua música que vai tocar Não atende o telefone Tá online, não responde Eu aqui tão só Será Será que vai ficar pior Que eu sei que não sou capaz Esquece o amor que você faz Eu bebendo mais Vai doer que eu sei que não sou capaz Esquece o amor que você faz Tá doendo demais Ai, 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 ai E a minha vozinha volta Que eu largo a minha paga vida de galinha De galinha Bota a outra na conta que eu vacilei Hoje a minha meta é me embriagar Que eu só ligue pra tua mulher Diz que não tem hora pra chegar Porque tem o danado, é bem te charando no bar Que eu soube eu dizer O que é que rolou? Beijei outra boca Mas foi sem amor Porque amo ela Sou louco por ela Se ela não voltar você vai ver Que eu vou dar PT Eu só paro de beber Eu só paro de beber Volta, paizinha Em nome de Delgado Eita, velho Vai Vai, Delgado Eu tô na preguiça que sempre te dá Quando olho no relógio já passou das terras Eu tô na plenície do teu celular Escondido na história da música triste Todo teu reflexo de espelho No teu travesseiro Sonho e pesadelo E quando acordar Eu tô aí Mesmo sem estar Tô naquela fome louca de manhã Na vontade de comer Vesteira no meu café Tô naquela blusa que eu sei que é azul Só pra me irritar Se se dizer que não é Tô na solidão do elevador No teu cobertor No filme de amor Seja onde for Eu tô aí Eu tô aí Mesmo Vou tocar, calma Vou tocar, pô Saiba que sempre tô aí Saiba que sempre tô aí Mesmo Só vê se vocês sabem Só vê se vocês sabem Só vê eles Que tal Você vai ver Nada 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 Eu tô aí Mesmo Sem estar Que tal apostar A gente Não se fala Mas por um mês Você vai ver Que o tempo Não muda Nada 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 Eu tô aí Mesmo Sem estar Eita, meu filho Agora essa não ia pra você beber A tia satora que tem na sua mão Vai É Delgado no violão, hein? Delgado Ah, pensei que era Delgado Vai, vai, vai Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas cinquenta ou sem boca Com beijos que não tem gosto de beijo Só quem é fã e tem vinho não vai E dá grita bem alto Só quem é fã e tem vinho não vai E dá grita bem alto Um, dois, três E o que? E aí você se lembra? Eu era E beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabe esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Você de lá e eu de cá Que distância cruel Assisto o tempo passar Tento me dispersar É tarde do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você Você de lá e eu de cá De você De você De você É tarde do meu coração É tarde do meu coração A noite passada A noite passada vi você discutindo E tem mais 20 mulheres E tem mais 20 mulheres Por quê? Você não vê Mas você não entende por quê Será que não sente pra quê? É se prender Chora Só dessa vez Só dessa vez Corre entre bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá Ainda tá do mesmo jeito Pro seu lado do guarda-roupa Sexta alguns são diferentes É isso que envolve a gente E tudo que me falta E tudo que me falta Eu completo com você E a espera que você Já fazia mais um mês Você me perdoar Tá tão difícil Mas só dessa vez E o que? Esquece as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Poupa de a gente discutir Prefiro que você fica aqui Que às poucas vou mudar E me adaptar E só dessa vez Esquece as coisas do passado Tem mais, né? Aqui está na próxima Bota um pouquinho pra você Aqui é o quê? Aqui é o quê? Ah, bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Muitas coisas que nem acredito Tá fazendo de propósito Isso é castigo Eu faço o quê? Eu faço o dia inteiro Imaginando a hora de te ver Chego beijando a sua boca Arrancando sua roupa Louco de vontade E querendo você Mas você inventa todo dia Uma desculpa Briga, xinga, melopece As suas loucuras Não sei quanto tempo Eu vou aguentar Depois não reclama Se eu sair com outra Depois não reclama Se me procurar E não me achar aqui Depois não reclama Se tiver vazia A nossa cama Você nunca soube Estou indo embora Não é não, gente Ó, eu quero passar Pra agradecer A todos vocês aqui Salvador Muito obrigado Pelo carinho Vocês gostaram do show? Top demais Vocês vão ficar com outro Cara que é foda Em todo o Brasil Meu parceiro Unha pintada Vão ficar também Com o Kevin Johnny Vão ficar com Tiago Aquino Vocês não vão nem pra casa Vocês não vão nem pedir Uber É melhor vocês pedirem Logo a ambulância Vai pra casa logo Então Como eu sou um menino Muito teimoso Ô Paulo Tem quantas músicas ainda? Como eu sou um menino teimoso Vou cantar o mais oito TBT Oito? Não, oito não Vamos cantar quatro Tá bom, né? Não, mas vamos testar uma música aqui Quero agradecer Meu parceiro Paulo Lupida Agradecer Meu parceiro Peu Deu a maior recepção lá Muito obrigado Pelo carinho A Léo Meu parceiro Vagre Miao Vamos preparar o jogo Do boazinho, né? A gente A gente vai se encontrar Mais vezes em Goiânia Vamos se encontrar Em Goiânia Léo Dupida Que é um cara maravilhoso Eu sou um fã desse cara Desde o começo Do boazinho Desde 2017 Não, vai ser não Vai ser isso não Vai ser não Vamos testar só uma música aqui Vamos testar Gente, a gente só vai ensaiar uma música aqui É ensaiando Se errar, errou Bote fraude Que é que eu tô fazendo aqui? Ser solteiro Não é fácil assim Cerveja, tá Mago e qualquer música Que toca, não E sentimento não quer pagar Saudade não disfarça Se não é cerveja Até a boca afasta Solteiro Solteiro de verdade Aquele ali que beija Mas beija com gosto O seu beijo Tem gosto de choro Bebe por fazer Ou por necessidade Solteiro de verdade Quando a noite não tem hora pra parar Eu tô tossendo pra noite acabar O outro tem saudade Como solteiro Eu sou uma fraude Necessidade Como solteiro Eu sou uma fraude Só vou contestar mesmo Só vou contestar Pronto Vamos cantar uns quatro TBD Daí, vinte Pão Você terminou com ele E tá chorando Quer água com açúcar Ô, meu amor E se eu te contar Que a água Acabo O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência, ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção Melhor Se não se vc, joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes Antes de desistir Antes de desistir Amor Então Dê Por favor Se não se vc, joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes Antes de desistir Pra bar Um beijo meu Eu sou a caça amorosa Meu pação de ti Tenho medo de me iludir E foi isso Que me deixou com o coração Morri de medo de se machucar Sobe logo aqui, mulher, vai Desce aí, não, vai Que você vai me amar E a nossa saudade vai Se não for pra ser É bravo a gente Tirar aqui a boca E o que? Com força Ser louca Se não for pra ser assim Se me quer mesmo Se me quer mesmo pra você O Paulo tá aí O Paulo do Pida Tá lá Mas o Pêo tá aqui, né? Pêo, posso cantar Três músicas metade? Metade Três músicas metade Eu sei, por mais Eu tô falando com o dono do fluxo Falta qual música? Eu vou contar Até três E vou te esquecer Quer ver? Não sei fazer o quê Tem outra música que eu não cantei Que vocês ainda sabem? As pessoas da cidade Dizem que sou louco Mas como posso não amar esse garoto Se ele tem o mesmo sorriso Que o teu Deixa o mundo criticar Pro amor não tem DNA Não vou tomar o tempo de ninguém, não Agora vai começar meu parceiro Aldir na unha pintada Respeita um cara O quê? Tem? Então vai Coisinha me deu três Vamos cantar essas duas, vai Vai No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria E de repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a você Eu vou me entregar a você Completamente teu Seu amor é meu Meu amor é seu Sei que hoje eu sou Meu amor é seu Seu amor é meu Devinho não mais Gente, agora vocês vão ficar com um cara Que é o melhor do Brasil Unha pintada Eu tenho a honra de dizer que eu sou O maior fã desse cara Esse cara é ídolo demais Fluxo dos fluxos Vou cantar minha última música Agora eu queria pedir um favor a vocês Vou postar no meu Instagram Vou postar no meu filho da galera de Salvador Que eu gostei demais de curtir com vocês Mas eu vou ficar Ô Aldinã Sabe o que eu vou curtir se achou Uns 20 minutos, 30 Até todo, né? Vamos embora? Quero agradecer meu parceiro Paulo Dupida Agradecer meu parceiro Léo Dupida Peu Dupida Toda a galera do Dupida Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Quero agradecer a todos Que é fã de boyzinho Quem tiver fé em Deus Levanta a mãozinha pra cima Só pra gente fazer bonito Pra levar essa lembrança pra casa Quem é fã de boyzinho Quem gosta da sua família Quem tem fé em Deus Levanta a mãozinha pra cima Joga pro lado e pro outro Joga pro lado e pro outro Alô Dono Dupá E desce mais Café tem que ser quente Chá tem que ser morno Homem tem que dar valor a sua mulher Pra não levar a fumar de corno Puxa de ouro Puxa de ouro Teve uma paz e paz e paz e ó Faz uma semana que eu tô te ligando Te mando mensagem Você visualiza Se quer machucar Machuca Acabar com a minha vida Vai que puxa Puxa de ouro Puxa de ouro Puxa de ouro E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideiro Traz cachaça aqui pra mesa Alô Dono Dupá Puxa de ouro Puxa de ouro Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideiro Traz cachaça aqui pra mesa Tchau Beijo Fui Deus abençoe a todos vocês Muito obrigado pelo carinho Galera de Salvador E desce mais uma cerveja